No dia 29 de agosto é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 pela Lei nº 7.488, que foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes ao uso do cigarro. Em Porto Velho, um seminário foi realizado para mostrar o perigo do uso do cigarro e como os fumantes podem ter ajuda para deixar a prática. Nós estamos envolvidos, acho que a Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem todas as unidades básicas que atendem a nossa população e é um grande problema de saúde pública. Então, hoje nós estamos reunidos aqui fazendo um seminário para as equipes, médicos, enfermeiros, todas as nossas equipes que atendem a população, servidores para que possam vir, para a gente poder melhorar o atendimento, para a gente possa discutir sobre essa situação, sobre esse problema que é grave, para que a gente ajude as pessoas realmente a parar de fumar. O cigarro, assim como outros derivados do tabaco, não possui uma quantidade segura de consumo. Somente na fumaça desse produto, por exemplo, são encontrados mais de 4.700 substâncias tóxicas, algumas inclusive cancerígenas. O alcatrão e a nicotina são exemplos dessas substâncias maléficas ao organismo. Um dos parceiros do seminário é Alexandre Porto e ele explica a importância desse debate. É uma parceria nossa, até para mostrar para o nosso acadêmico, para a sociedade, a importância de combater o fumo, os males que são causados pelo tabaco, quanto isso representa em gastos, investimentos na saúde, que poderiam ser direcionados para outras demandas mais importantes, que não têm condições de serem evitadas. Então, é uma parceria com a CEMUSA, que faz um trabalho muito bom, com muita competência, unindo forças, dando sinergia, e certamente quem ganha com isso é a sociedade. De acordo com o Ministério da Saúde, houve uma queda de 40% na quantidade de fumantes dos brasileiros. No ano passado, a porcentagem de fumantes era de 9,3%. Em 2006, data da primeira pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a porcentagem era de 15,6%.